Ela está dançada com ciência, olha o que ela faz Pra chamar minha atenção DJ Daniel de Montes Claros Que de pôr em chuva de verde, olha os negros se passando Olha a putra em se voltando, olha os negros se passando Olha a putra em se voltando, olha os negros se passando Pra lagartir, pra lagartir, pra lagartir, dá pra gritar E que a liga é liberado, a mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulherada fica longa Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca Na pista da lotada, a testa da bandeira E que a liga é liberado, a mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulherada fica longa Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira O DJ toca a punha, mulher que me solteira Vem que vem, rainha, o pique da rainha Vem que vem, rainha, o pique da rainha Vem que vem, rainha, o pique da rainha